Zé Daunce Eu tenho medo que meu bem se morra Zé Daunce Eu não sei como é que eu vou ficar Com ele a vida já não era boa Zé Daunce E agora é que vai piorar Sachiguinha se ele morrer Não tenha medo de ficar sozinha A despesa do enterro eu faço Sachiguinha A senhora é muito cheirosinha Se a senhora quiser se casar Sachiguinha A primeira preferência é minha Agora é que eu fiquei sabendo Zé Daunce é mesmo quem tu sois Vim falar isso no meio do povo Zé Daunce Se essa conversa era só pra nós dois Mas é verdade o que tu tá falando Zé Daunce A resposta eu te dou depois Sachiguinha eu vou esperar Que teu marido bata o crapinote Que é isso Zé? Se tal coisa isso acontecer Sachiguinha Tamo certinho que só boca de bode Sei não hein Se a senhora quiser qualquer coisa Sachiguinha É só dizer que eu dou as suas ordens Ô Kátia Silene Giz Valdones O que que cê acha desse tal de Zé Daunce? Olha quem tem um amigo desse não precisa de inimigo viu? É isso aí Kátia Amigos só o pessoal do Mastruz com Leite Por ter servido você pra cantar comigo Valeu Valdones Zé Daunce eu vim cá te dizer Que meu marido tá passando mal Eu tenho medo que meu bem se morra Zé Daunce Eu não sei como é que eu vou ficar Com ele a vida já não era boa Zé Daunce E agora é que vai piorar Sachiguinha se esse filho da peste morrer Que que tem hein Zé? Não tenha medo de ficar sozinha Tá lutando peitinho hein Zé? A despesa do enterro eu faço Sachiguinha A senhora é muito recortadinha Se a senhora quiser se casar Sachiguinha A primeira A primeira A primeira o que Zé? A primeira A primeira o que homem fala? A primeira lapingochada é minha Sachiguinha Pô Zé Eu acho que tu pode tirar esse cavalinho da chuva viu? Por que Sachiguinha? Porque o homem tá melhorando Oh meu Deus Meu Deus por que Zé? Não Meu Deus que eu tô falando não é de alegria Ah sim mas Zé O homem é teu amigo Como é que tu fala um negócio desse? Não Sachiguinha você tá confundindo Ele era meu amigo Vou te apelidar agora é de amigo da onça não Zé? Que é isso Sachiguinha? Como é que ele tá? Não Graças a Deus o homem tá melhor Mas você pelo amor de Deus Ele era meu amigo Que era o que? O seu homem tá vivo Fala minha nossa senhora